Nós vamos iniciar o programa hoje falando sobre implante dentário no nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas com o Dr. Leandro da Clínica Raal. Como são feitos os implantes dentários? Tem alguma conta e indicação? Bom dia, Dr. Leandro! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz! Bom dia, Maíta! Bom dia a todos os nossos telespectadores! Gostaria de agradecer a oportunidade de estar respondendo a pergunta aqui mais uma vez. Bom, a cirurgia de implante dentário é uma cirurgia muito simples. Ela se resolve em 30, 40 minutos. É simplesmente feito uma incisão na gengiva do paciente, onde se expõe o osso. Dentro desse osso é feita uma loja cirúrgica do tamanho do implante a ser colocado. Esse implante é um material de titânio que fica ósseo aderido. Esse implante também vai funcionar igualzinho a uma raiz de um dente. A gente vai colocar uma coroa sobre ele, restabelecendo assim a função mastigatória, função fonética e função estética do paciente. Bom, existem algumas contra-indicações para se colocar um implante. A principal contra-indicação é a presença de quantidade e qualidade de osso. Se o paciente não tem quantidade nem qualidade de osso, existem algumas cirurgias prévias a serem realizadas para se recuperar esse osso perdido. O paciente tendo essas condições, tendo esse osso adequado, temos que ser feito alguns exames sistêmicos, como o exame cardiológico, exame de pressão, exames sanguíneos, para estar tudo em ordem na parte sistêmica do paciente, visando que algumas doenças como diabetes, osteoporose, ou mesmo paciente fumante, elevam o risco dessa cirurgia. São fatores de risco para essa cirurgia. Não que são contra-indicações, mas são fatores de risco, que devem ser analisados com mais cuidado pelo profissional. Espero ter contribuído e respondido todas as suas dúvidas. Até o próximo programa.